O meu grande sonho de ter o presidente da república tem que ser compartilhado com o parlamento brasileiro. Gostaria muito de um dia aprovar o escondete de licitura, para que vocês, após os termos da missão, fossem para casa, se recolher no calor de seus familiares, e não esperar a visita de um oficial de justiça. Dizer a vocês que, como muitas vezes, o nosso inimigo não está nas vielas, no topo de um morro, ou nas ruas perdidas por aí e arrumadas. Muitas vezes, os nossos inimigos estão perto de um gabinete com ar condicionado e ali um colocado que inferniza a vida de vocês após o cumprimento de uma missão.